Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias A que vontade, que vontade De andar contigo Pelo jardim da viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E Te adorar Há que vontade, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Já que vontade, que vontade De andar contigo Já que vontade, que vontade De andar contigo Pelo jardim da inocência Pelo jardim da viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E Te adorar 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 Pegar em sua mão E voar Pela imensidão da terra E te adorar Que vontade De dizer assim Tudo que eu aprendi, Senhor Nesse jardim Jardim da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência